Ao longo desta semana, você acompanhou nos nossos telejornais a série Mulheres de Peito, que destaca a importância do diagnóstico precoce contra o câncer de mama. Ao longo da série, você viu as histórias de mulheres que lutaram e venceram o câncer de mama. E hoje, vamos acompanhar a última reportagem. Larissa, Ítala, Erivalda, Clemilda, Ana Paula. Elas tiveram que lutar contra o câncer que mais vitimiza mulheres no mundo, o de mama. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, do total de brasileiras com câncer atualmente, 25% tem o de mama. E eu estava brincando com o meu cachorro, e eu brincando com ele, eu estava meio que deitada no sofá, e eu jogava a bolinha e ele corria para pegar a bolinha. E numa dessas que eu joguei a bolinha, ele correu e passou por cima da minha mama. Quando ele passou por cima da minha mama, eu já coloquei a mão em cima do local onde ele tinha passado, até porque doeu um pouquinho, e eu senti o nódulo. E aí, em dezembro, eu consegui fazer o exame, e no dia 7 de dezembro, eu peguei o resultado, né, e o diagnóstico que eu estava com câncer de mama. Então, em abril do ano passado, eu estava trabalhando, e aí o bico do meu peito rasgou. O que é que pode ser? E aí foi quando eu voltei, pedi o encaminhamento ao mastologista, e o meu mastologista, quando ele passou... A primeira ultrassom, ele já detectou que tinha uma coisa estranha, eu vi no semblante dele. E aí foi quando ele me passou para fazer mamografia, que até então, pela minha idade, não estava no período, né, não podia fazer, mas pela indicação do médico, eu acabei fazendo. E aí foi quando veio a tona, né, foi quando realmente a gente teve a certeza do que eu estava passando. No momento em que eu, me tocando, né, eu senti um pequeno nódulo, e aí eu pensei, vou ter que ver, porque isso não é daqui. E aí eu sou muito de pesquisar, muito de correr atrás, muito de não ficar parada. E eu, por mim mesma, pedi logo um exame de sangue, então eu mesma vi que tinha alguma coisa alterada. Quando eu cheguei no médico, lá que ele fez a biópsia, foi que eu descobri, com cinco meses que eu estava com o câncer de mama. Então, o câncer eu descobri através do autoexame, apesar de não ter nenhum histórico familiar, né, eu costumava fazer o autoexame durante o banho, né, fiz biópsia e veio a confirmação de um câncer de mama. O câncer de mama não escolhe raça, classe social ou idade. Essas mulheres são a prova disso. Tem entre 30 e 60 anos. Conhecer relatos de pessoas que enfrentaram a doença e agora estão curadas, ajuda novas pacientes a manterem a esperança em seus processos de cura. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o número estimado de novos casos de câncer de mama no Brasil para o triênio 2023 a 2025 é de 73.610 novos casos. Um risco estimado de 66,54 novos casos a cada 100 mil mulheres. Tá? É o que eu falo. Sempre quando se pensa em sintomas, já se pensa em fases avançadas. Por quê? O câncer inicial, ele não tem sintomas. Você não sente a lesão, não sente o nódulo. Tanto é que é característico as pessoas entenderem que quando sente um nódulo, muito não é incomum. As pessoas quando palpam o nódulo e ele mesmo assim não dói, não procuram, porque ele não está doendo. Agora, muitas vezes se preocupam com, abre aspas, cistos de mama, porque associam a dor na mama e ficam extremamente preocupados. Então, essa dissociação entre o que é bom e o que é ruim é o que atrasa os pacientes a procurarem o serviço e o que justifica também não procurarem. Como, por exemplo, sintomas comuns como dores, cistos, que são exames ditos normais. De acordo com a SECOM, não é possível contabilizar o número de mortes pela doença em todo o Acre. É possível apenas contabilizar os pacientes que vão a óbito no ambiente de tratamento. É importante frisar isso. Os dados de notificação de óbito por câncer, eles tendem a ser subestimados, porque depende do preenchimento adequado do médico que registra o óbito. Mas hoje o que a gente tem pelo Ministério da Saúde no SIN, que é o sistema de formação de mortalidade, é em torno de 1,7 mortes por dia, aproximadamente, se a gente for calcular, por algum tipo de câncer. Eu não tenho esse dado de cabeça específico para câncer de mama, mas se for pegar de todas as neoplasias, gira em torno disso. 1,7, quase chegando a dois casos de mortes por dia. O tratamento não traz só efeitos colaterais físicos, mas também psicológicos. A queda do cabelo e a retirada da mama costumam abalar a autoestima das mulheres, pois impactam duas partes do corpo muito relacionadas ao feminino. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante e a rapidez no tratamento é fundamental. De acordo com a SECOM, aqui no Acre, as pacientes esperam, em média, quatro dias para a realização da mamografia. Após o exame, o laudo é feito e entregue à paciente em, no máximo, 30 dias. Hoje, a principal dificuldade é ela chegar aqui com diagnóstico precoce. A maioria dos pacientes que chegam aqui já chegam em estágio 3 ou até 4. A gente fez um levantamento recente que surgiu em torno de 40% a 50% das mulheres que chegam já na fase avançada. E se tratando de câncer de mama, isso vai se traduzir para ela em um tratamento mais agressivo. Mais quimioterapia, cirurgias mais radicais, com potenciais sequelas. Então, acho que hoje eu enxergo isso como um grande desafio, ela chegar aqui um pouco mais cedo, mais precoce para ter mais chance de cura. Para quem já passou pela doença, o câncer não representa o fim, mas sim uma nova jornada. A doença fala muito mais sobre vida do que sobre morte. É isso, eu acho, a questão do autocuidado, de me observar mais, de cuidar mais. Agora, se eu sinto uma dor, eu já tento investigar, sabe? Eu cuido da minha alimentação, eu faço atividade física todos os dias, porque é importante, né? Não adianta só cuidar da alimentação, tem que fazer atividade física. Então, esse autocuidado foi muito importante, a doença trouxe para mim. Ah, foi um divisor de águas, então, hoje, eu nem lembro mais da ídola de antes. Hoje, Deus me proporcionou a enxergar coisas que, talvez, no dia a dia, antes, não dava tanto valor, como, por exemplo, acordar, abrir os olhos e ver que você está respirando. Hoje, tudo existe um Deus, né? O Deus que está ali do nosso lado, o Deus que está nos dando força, eu sou o Deus da misericórdia, o Deus do amor, da paciência, é isso que eu creio, e é por isso que eu vou vencer. Então, a mensagem que eu deixo é essa, para a pessoa fazer o exame, quando for tomar banho, ficar para o peito, e se descobrir, já corra logo para o médico, para poder se tratar. Eu sempre fui muito atenta e muito responsável com a minha saúde, mas aconteceu, aconteceu comigo e pode acontecer, infelizmente, com qualquer pessoa. Eu fui diagnosticada com 33 anos. Para a medicina, uma mulher, a partir dos 40 anos, é que se preocuparia com um câncer de mama. E, infelizmente, essa realidade mudou muito.